Música Você ora, você chora Esperando o Senhor Já se sente tão sozinho Perdido e abatido Sem paz e sem amor Nos momentos mais difíceis Você pensa que é o fim Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus Missionária Iracema Mello A paz do Senhor Silma Cris A paz do Senhor Jesus Nete Cabral A paz do Senhor Nete está lá na Espanha Nesse momento, né? Paz do Senhor para todos Eu quero trazer hoje também Uma pequena palavra Eu quero trazer um momento de reflexão Para a sua vida E esse daqui é o trabalho do pastor, né? JJ, paz do Senhor Zanete Gimenez A Sidney Abrito Paz do Senhor Amém Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, tá? E eu oro de uma forma geral aqui E você Aí vai orar Vai apresentar a sua causa Apresentar a sua situação perante Deus E o nosso Senhor Ele vai conceder bênçãos Amém Carlos Roberto A paz do Senhor Nosso cantor oficial Do Ministério Orais Sem cessar É o Silmota Júnior Paz do Senhor Um abraço para você Muito bom te ver aqui com a gente também Né? Deixa eu ver aqui Está bem quente Está quente Aqui no Goiás Está bem quente hoje Louvado seja Deus Eu queria pedir vocês Se possível É... Compartilha Compartilha já Amém Para que outras pessoas também Sejam abençoadas Amém Regiane Torres A paz do Senhor Regiane Deixa eu ver aqui Trazer um louvor Um louvor aqui Para ver se vocês vão lembrar desse louvor Ó São Senhor de Souza A paz do Senhor Apareceu A paz do Senhor Oceane A paz do Senhor Pastora E sempre te estende A forte mão Sempre as muralhas E Leitina A paz do Senhor Não tem de me dar Que eu sei A Tiana Santos A paz do Senhor A paz do Senhor E a Jesus E as barreiras Tu as ruas Rosi Souza Luzia Ferreira A paz do Senhor Belinda A paz do Senhor A paz do Senhor Aquele revestido Luzia Ferreira A paz do Senhor A Tira Setitã É isso? É russo, é? É russo, a Tira A paz do Senhor Reginaldo Costa Ó, esse louvor aqui É... Me parece que Da década de 90 ainda Comecinho da década de 90 Trinovais A paz do Senhor Missionária Elayne Silva Paz do Senhor Ó, Alvaro Dias Não há barreiras Linda Olha só e quem puder Já compartilha esse vídeo Para que eu possa levar Uma palavra de conforto Uma palavra de consolo Para todos os seus amigos No Facebook, né? Então quando você Compartilha Você automaticamente Está tornando eles Também participante E eu quero abençoar eles Eu fui levantado Por Deus Para estar abençoando As nações Louvado seja Deus Carleane Silva Carleane Silva Paz do Senhor Olha só, deixa eu ver aqui Esse daqui eu quero ver Se vocês conhecem Esse daqui Só quem já tem Bastante tempo Aliás, não é bastante, né? Quem já tem um tempinho a mais Que vai se lembrar dele É para adorar a Deus Ó, vamos entrar em espírito No momento em que eu aceitei Ao meu Jesus Minha vida Como se mudou De todo mundo Encontrei a paz Encontrei o amor Isso daí era ensinado Nas pregações Lucilene Fernandes A paz Obrigado, pastora Josiane Você é bênção Leila Pascual A paz Antônio Anaí A paz do Senhor Com Cristo Para sempre Viver 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 Maria A paz do Senhor Luciana Mardini Paz Maria 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 Adriana Está dizendo Eu lembro Só que não Era crente Ainda Então vamos ver Esse daqui Por que eu trago Esses louvores Eu trago Esses louvores Para você Lembrar O tanto que é Importante A sua chegada Aqui O que você já fez Na obra de Deus Lembra Muita coisa Irmão Muita coisa A gente se esquece Com o tempo Sabia A gente esquece O que a gente era O que nós fazíamos Nós esquecemos Disso daí Mas hoje Eu quero Trazer esse eslouvo Para que você Venha A se lembrar Rosemary Trípode Gomes A paz do Senhor Olha esse daqui Deixa eu ver aqui Se não tem comercial Isso daqui é da época Do disco de vinil Pessoal mais novo Nem conhece Né Além do rio azul As ruas sangriores de cristais Além do rio azul Além do rio azul Cairos Vanessa A paz do Senhor As ruas são de ouro E de cristais Giovanna Ferreira A paz Olha só Com esse louvor aqui Eu me lembro como hoje Naquela época Eu era jovem Pela misericórdia de Deus Eu Eu Dei ao Senhor A minha juventude E na Na obra do Senhor A gente Nós chorávamos Quando Alguém cantava Esse louvor Eu Como os demais jovens Da mocidade Nós Chorávamos Juliette da Cruz A paz do Senhor O louvor O louvor desse daqui Quando era cantado Renovava a esperança Renovava O querer A vontade A vontade De estar Realmente De estar realmente Buscando a Deus A Cairos Vanessa Serafim Está dizendo Que não está recebendo Os meus vídeos Entra Entra no meu Whatsapp Aí Tá Entra no meu Whatsapp A irmã Antônia Mas a irmã Juliana Já deve estar por aí Elas vão deixar O número Você entra Que eu mando pra você Cássia Souza Paz do Senhor Cássia Grécia Ferreira Paz do Senhor Daqui a pouquinho Eu vou estar trazendo Um versículo E nós Estaremos orando Falando com Deus Amém É Aqui está quente Falando com o Senhor Eu não quero Ligar o ar aqui Porque Ontem Parece que ele Atrapalhou o áudio Rosana Nascimento A paz do Senhor Também cantora Esposa Do nosso querido Cantor Carlos Roberto Jânio Rocha Maia A paz do Senhor Miriam Soares Paz Tristeza e Choro Nunca mais Nunca mais Nunca mais Diva Paz Nunca mais Nunca mais Olha isso daqui Agora pra gente Lermos a palavra Do Senhor Deixa Só passar isso Começa Umzinho chato Aqui Pronto Deixa Deixa Só passar aqui Deixa ele começar E nós Vamos Estar Trazer Vou trazer Um pequeno Uma pequena Reflexão Pra você E logo Na sequência Nós estaremos Orando Ao Senhor Nosso Deus Porque ele é bom Quem lembra Nada de ficar Sofrendo Em do Senhor Desse seu complexo Inferior Dizendo as vezes Que não é Eu venho falar Do valor que você tem Paz Comigo Eu venho falar Do valor que você tem Amado O Senhor Ele está Em você O Senhor Ele Santo Se pobre Em você Vai cantar O divino 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 Aí você Pode Eu não Desceber A ele A alma O divino Que você Põe O lepante E cante A saúde Irmão, é uma coisa que a gente não se lembra mais hoje. Nós temos valor. Dane Helena, paz do Senhor. Olha só, esse louvor aqui, ele foi tão inspirado por Deus, ele foi tão inspirado por Deus, que ele já estava falando sobre depressão, em uma época que a medicina não aceitava depressão. Você tem um valor, você é importante para Deus, nada de ficar no... Márcia Barbosa, paz. Nada de ficar sofrendo, angústia e dor nesse seu complexo inferior, falando sobre depressão, irmão. Por que que hoje tem tantas pessoas que estão sofrendo de depressão? Inclusive no meio evangélico, é por isso, é porque não tem a consciência de que ela tem um valor. Ou por uma humilhação, por alguma coisa, aquela pessoa, ela foi humilhada, aconteceu problemas aí, que alguém humilhou ela e ela começa a se sentir um nada. E esse louvor realmente fala com essas pessoas. Você tem um valor, ele se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se move em nós. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então entenda que você tem um valor, você tem um valor para o Senhor, amém? E o Espírito de Deus, ele habita em você, ele habita em nós, ele habita em nós, amém? Aqui, olha só esse daqui, deixa eu ver. Esse daqui eu acho que todo mundo lembra, é lindo. Antigo também. Deixe o Espírito de Deus falar com você agora. Graças a vocês, a paz do Senhor. Deixa o Senhor falar contigo através desse louvor. E o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Maru do Deus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Só pra curar suas feridas. E Ele ove está aqui. Deixa aí. Só pra cantar e pra não ser. O Espírito de Deus. 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 Amém Vou me mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Glórias ao Senhor nosso Deus Lindo, 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 lindo demais, né? Então agora nós vamos entrar na palavra do Senhor Eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 10 Vamos refletir sobre essa palavra agora Tiago, capítulo 4, versículo 10 Você ora, você chora Esperando o Senhor Já se sente tão sozinho Perdido e abatido Sem paz e sem amor Louvado seja Deus Diz a palavra do Senhor No livro de Tiago A partir do... No livro de Tiago, capítulo 4 A partir do versículo 10 Diz assim Humilhai-vos perante o Senhor E Ele vos exaltará Irmãos Não faleis maus Um dos outros Quem fala mal de um irmão E julga seu irmão Fala mal da lei E julga a lei Ora, se julga a lei Não és observador da lei Mas é juiz Há um só legislador e juiz Aquele que pode salvar e destruir Tu, porém, quem és Que julga ao teu próximo? É? É hoje? Não, se preocupa não O Senhor não bate O Senhor consola-nos, né? Opa, deixa eu só arrumar aqui O Senhor consola Irmãos A palavra do Senhor Está dizendo pra nós Pra nos humilharmos Perante o Senhor E Ele nos exaltará A palavra está nos explicando Aqui de forma clara Que não devemos ser exaltados Mas muito pelo contrário Perante o nosso Deus Nos humilhando Reconhecendo a autoridade Reconhecendo a soberania dele E muitas das vezes Não sabendo o que o Senhor Quer fazer na nossa vida Mas entendendo Que Ele vai fazer o melhor Não quer dizer Que porque estamos passando Uma luta Passando uma situação Deus não queira O nosso melhor Ele quer sim O nosso melhor E muitas das vezes O nosso melhor Pra que aconteça É necessário ser tirado Algumas coisas É necessário ser tirado Algumas coisas De nós próprios Eu tenho um filho Eu tenho um filho pequeno E de repente Vamos supor Isso daqui é uma suposição Vamos supor Que ele esteja Ele esteja brincando com a faca No momento que eu ver ele Brincando com aquela faca O que é que eu vou fazer Eu vou tirar a faca dele Quando eu tirar a faca dele Ele vai chorar Ele vai chorar Porque ele não entende Que aquilo dali Trazia perigo para ele Aqui dali Ele não entende Que trazia perigo Pra sua vida Porém eu Que já sei Eu sei Que aquilo dali Poderia machucá-lo E por isso Eu tirei dele Mas ele vai entender Que naquele momento Ele vai pensar Que naquele momento Eu fiz uma maldade Ele vai chorar Ele vai querer de volta Porém eu não vou dar Geralmente irmãos Acontece isso daí Porque a Bíblia fala Que Deus é bom Nós já lemos aqui O nosso Deus É um Deus bom Ele é bom E geralmente acontece Muito isso daí De Deus nos tirar Algumas situações Nos tirar algumas coisas Que ele percebeu Que no futuro Nos faria mal Ele percebeu Que no futuro Isso daí Ia nos machucar Mas então Nós choramos Nós não queremos aceitar Nós queremos de volta Mas ele é pai E nós o aceitamos Como pai Como ele primeiramente Nos aceitou Como filho Então é lógico Então é lógico Que Deus vai tirar Algumas coisas As vezes Eu já vi gente Falando assim Mas se Deus É tão bom Por que que Ele nos prova Nos deixa passar Tantas provações Deus Deus nos prova Simplesmente Por uma coisa Irmão Porque nós Estamos nesse mundo E a Bíblia Fala assim Que aí vem O príncipe do mundo E o príncipe do mundo Não tem nada a ver Comigo O Senhor Jesus Ele disse Que nesse mundo Tereis aflições Mas tenha de bom ânimo Quando nós passamos Tribulação Nós passamos Tribulações Para sermos Fortalecidos É como se fosse Uma vacina espiritual É injetada A tripulação Para que nós Fiquemos mais forte E o apóstolo Paulo Nos falou sobre isso O apóstolo Paulo Ele falou sobre O atleta Que é justamente Isso daqui Na tripulação Nós sermos Ficarmos mais robustos Mais fortes Muitas das vezes Eu tenho chorado Perante Deus Porque acontecem Coisas na minha vida Que eu não queria Que acontecesse Acontece coisas Que eu não queria aceitar Mas que eu sou Obrigado a viver E depois de um tempo Eu paro Sônia Prudente A paz do Senhor Minha amada E depois de um tempo Eu paro Eu paro E falo Senhor Eu não entendo Ivone A paz do Senhor Eu falo Senhor Eu não entendo Mas eu aceito Magna Viana A paz do Senhor O servo de Deus Ele tem de entender Que quando nós Nos colocamos Na posição de servo Quer dizer Que a nossa vontade Agora é do mestre Nós entregamos Ao Senhor A nossa vontade Muitas das vezes Muitas das vezes Eu tenho explicado Para os irmãos Que me procuram Que nós temos O livre arbítrio Juliana André Filipe É paz do Senhor Nós temos O livre arbítrio E o livre arbítrio Nosso Foi o que Foi entrar Na predestinação De Deus Ou seja O meu livre arbítrio Foi de vontade própria Entregar os meus caminhos Entregar a minha vida Ao Senhor E quando assim eu faço Deus vai fazer o melhor Alguém pensa Mas não terá tribulação Sim Vai ter em muitas E muitas Mas a cada tribulação Que passo Eu fico mais forte A cada traição Que sofro Eu fico mais forte Porque a tribulação Não é para te massacrar A tribulação Não é para me massacrar A tribulação É para nos fortalecer E no momento De tribulação Não estamos sós Quer um exemplo bíblico Então vamos para A palavra do Senhor Livro de Daniel Livro de Daniel Todo mundo conhece Daniel na cova Dos leões Deus poderia ter livrado Daniel De ir A cova dos leões Porém o Senhor Permitiu Mas Daniel Dentro da cova O Senhor Livrou ele Dos leões Amados irmãos Entenda uma coisa Deus Deus ele não vai Tirar a tribulação Uma tribulação Nós passaremos Ainda mesmo Porque a palavra De Deus Ela me conscientiza E ela te conscientiza Que os dias maus Ele vem para todos Os moradores Da terra Porém Porém O Senhor O Senhor Diz Que eis que eu Estarei Convosco Todos os dias Da tua vida A tribulação Não acaba Com crente A tribulação Não mata O cristão Não A tribulação Fortalece ele A cada dia Hoje Com quase Trinta anos De evangelho Eu posso Passar experiências Tremendas Para muitos Irmãos Que me procuram No PV Por que? Porque foram Provações Passadas Foram Tribulações Passadas A qual Sofri na minha Carne Entenda Que é essa Tribulação Que você Passa Não é Para acabar Com a sua vida Essa tribulação Que você Passa É uma vacina Espiritual Para que você Fique mais forte Para que você Fique mais forte A palavra Do Senhor Está dizendo Humilhai-vos Perante o Senhor E ele Vos exaltará Coloca-te Na condição De servo Coloca-te Na condição De servo Doe a tua Vontade Para Deus E ele Vai te exaltar Todo aquele Que se humilha Será exaltado Diz a palavra Do Senhor A palavra Do Senhor Está dizendo Irmãos Não faleis Maus Um dos outros Pois quem Fala mal De um irmão E julga Seu irmão Fala mal Da lei Julga a lei Ora Se julga a lei Não és Observador Da lei Mas juiz E há um só Legislador E juiz Aquele que pode Salvar E destruir Outra coisa A igreja Atual Não está Tendo servos A igreja Atual Está cheio De juízes Que julgam Outros Que não São seus Servos A igreja Atual Tem levantado Muitos E muitos Juízes Mas segundo A palavra Do Senhor Há somente Um juiz Tem crente Que já anda Olha no pecado Dos outros Irmão Para Para Deixa ele Porque a palavra De Deus Fala que cada um De nós Dará conta De si mesmo Perante o Senhor É cada um De nós Que dará conta De si mesmo Perante o Senhor Eu não vou dar conta De fulano De ciclando A minha esposa Não Cada um Vai dar conta De si mesmo Perante Deus E a igreja Primitiva Ela tinha Esse tipo De visão Não julgueis Geno leal A paz do Senhor Não julgueis Para que também Não sejais julgados Amém Essa daqui É a nossa Pequena reflexão De hoje E agora Nós estaremos Nós estaremos Entrando Num momento De oração Vamos orar Eu quero que você Ore comigo Que você Apresente A sua situação Perante Deus Eu creio Em milagre Eu creio Em maravilhas Amém Irmãos Quando a transmissão Cortar aí Igual a nossa irmã Edinalva Está falando Aí você vai Você Você pega Você pega E volta lá Volta Volta lá Na página inicial E você vai Retornar Amém E novamente Lembrando Quem puder Compartilha Esse vídeo Para que possamos Também Trazer uma palavra De ânimo A seus amigos Joíde Paula Paz do Senhor Vamos orar Vamos orar agora Que em Santiago A paz do Senhor Vamos entrar No nosso momento De oração Senhor meu Deus E meu Pai Nessa tarde Senhor meu Deus Início de noite Que aqui estamos Ó Senhor meu Deus Diante da Tua face Diante da Tua misericórdia Nós ó Senhor meu Pai Entramos na Tua presença Entramos na Tua presença Senhor meu Deus Nos humilhando Entramos na Tua presença Senhor meu Deus Com toda humildade Porque a Tua palavra Tem nos ensinado Meu Senhor Que todo aquele Que se humilha Será exaltado Eu creio Eu creio Santíssimo Deus Na Tua palavra Eu creio Senhor meu Deus Da forma Com que ela fala Eu sei Senhor meu Deus Que quando Nós nos humilhamos Diante de Ti Automaticamente Também Senhor meu Deus Nos tornamos Participante Da Tua palavra Que fala Que o Senhor Nos exaltará Assim como Teu filho Jesus Ó Pai Conforme diz A Tua palavra Que no deserto Ele se humilhou Perante o Senhor Naquela grande Tribulação Naquela grande Angústia Ele se humilhou Perante o Senhor A tal ponto Do Senhor O exaltar Senhor A tal ponto Do Teus anjos Estarem O servir Senhor Eu quero Te apresentar Agora Santíssimo Deus Cada irmão Cada irmã Cada pessoa Senhor Que está orando Comigo Quem está buscando A Tua paz Quem está buscando A Tua presença Eu quero Apresentar Diante de Ti Senhor meu Deus Para que o Senhor Abençoa Para que o Senhor Venha Senhor meu Deus Multiplicando Toda sorte De bênção E em nome Do Senhor Jesus Nesse momento Eu quero Repreender Senhor meu Deus Toda maldição Eu quero Repreender Toda palavra Maldita Senhor Que tem chegado A essa pessoa Que tem chegado Até a casa dela Em nome de Jesus Caiam por terra Agora Toda obra Tenebrosa Que está agindo Contra a vida Desse irmão Dessa irmã Pessoas Agora Senhor meu Deus Que estão Que estão vivendo Causas Onde nada Dá certo Tudo que ela tenta Tudo que ela vai fazer Tudo que ele tenta Tudo que ele vai fazer Dá errado Parece que tem Uma pedra Amarrada Sobre os seus pés Para que Essa pessoa Não saia De onde está Mas em nome Do Senhor Jesus Eu te peço Agora meu Pai Faça um pedido De ousadia Nesse momento E esse pedido De ousadia Senhor Que eu faço Nesse momento É justamente Meu Pai Que o Senhor Envie Teu anjo Agora Com a espada Desembanhada Até a casa Senhor meu Deus Dessa pessoa Até a casa Desse irmão Até a casa Dessa irmã Agora O Senhor Envie O teu anjo Com a espada Desembanhada E esse anjo Senhor meu Deus Venha cortando Agora Todas as amarras Venha cortando Agora Toda amarração Senhor meu Deus Que está Sobre essa pessoa Que está Sobre os negócios Dessa pessoa Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Ó Pai Que o anjo Do Senhor Corta agora Todas as amarras Ó Pai Eu creio Senhor meu Deus Que o Senhor Tem o melhor Para a vida Dele Dele Eu creio Eu creio Santíssimo Deus Que o Senhor Tem o melhor Para a vida Dela Senhor E sei Santíssimo Deus Que por isso Senhor Essa pessoa Tem passado Tantas dificuldades Tem sido preparadas Essas pessoas Senhor meu Deus Tem sido Preparadas Para receber Senhor Essa bênção E essa vitória Abre Santíssimo Deus As portas agora Portas de bênção Que estejam Fechadas Ó Senhor Para ele Para ela Em nome do Senhor Jesus Que essas portas Agora sejam Abertas E além dessas Portas abertas Senhor meu Deus Os teus filhos As tuas filhas E nós Ó Senhor Sejamos capacitados Ó Pai A passarmos Sejamos capacitados Ó meu Deus A estarmos Passando Senhor Por essa porta De vitória Por essas portas De bênção Repreende Senhor meu Deus Da vida De cada um De nós Todo o espírito De inveja Senhor Porque sabemos Que nesses dias A inveja Tem agido E a inveja Senhor meu Deus Ela é algo Que ela vem Para destruir O invejado E o invejoso São legiões Fortes De demônios Mas que todos Estão sujeitos Senhor A autoridade Do seu nome Do seu nome E por isso Nesse momento Eu ordeno Em nome Do Senhor Jesus Todo espírito De inveja De olho grande Legiões Dos infernos Sai da nossa vida Sai da nossa vida Em nome Do Senhor Jesus Pai Proporciona curas Agora no nosso Meio Derrama Senhor meu Deus Um são de curas Agora Senhor No nosso meio Eu te peço Eu imploro a ti Agora Senhor Meu Deus Que nesse momento Na casa Onde está esse irmão Onde está essa irmã E qualquer hora Senhor meu Deus Que ele esteja orando Senhor meu Pai Comigo Através desse vídeo A sua unção De cura Seja derramada Senhor Porque assim Senhor meu Deus Como tinha unção Na capa de Elias Como tinha unção Senhor meu Deus Na sombra de Pedro Ou no avental De Paulo Em nome de Jesus Que tenha unção Senhor meu Pai Na minha voz Agora Para estar pedindo A ti Senhor meu Deus Cura Senhor Essa pessoa Em nome de Jesus Todos vocês Que estão enfermos Agora Feche os olhos Se concentra Agora nesse momento Em nome do Senhor Jesus Feche os olhos Feche os olhos Em nome do Senhor Jesus Espírito de enfermidade Você que está agindo Na vida Dessa irmã Espírito de enfermidade Você que está agindo Na vida Desse homem Dessa criança Em nome de Jesus Eu te ordeno agora Ouça minha voz Ouça minha voz Espírito de enfermidade Porque eu estou aqui Levantado por Deus E recebi autoridade Sobre você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito de enfermidade Não me importa Qual seja O seu título Espírito de enfermidade Não importa Em qual parte Do corpo Você está agindo Eu estou Te ordenando Agora Em nome do Senhor Jesus Sai Sai dela Sai dele Sai dessa criança Agora Espírito de enfermidade Em nome de Jesus Pai O espírito de enfermidade Já saiu deles Ó Senhor Devido a autoridade Do teu nome Eu imploro Diante de ti Meu Deus Eu estou implorando Meu Senhor Que o Senhor Derrame agora Senhor Meu Deus Milagres de cura Sobre a vida dele Dela Dessa criança Milagres de cura Agora Senhor Meu Deus E ordeno Senhor Meu Pai Esse corpo Que comece A produzir O que for Necessário Para que Haja essa cura Para que Esse milagre Aconteça Em nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Eu me encontrei Aqui Eu me achei Aqui Lobado seja Deus Olha só Receba Receba a sua cura Creia na sua cura Em nome de Jesus Sei que Ele está em nós Vamos mudar com o Senhor Mandane a paz do Senhor Rita Alves Edinalva Costa Nete Cabral Elaine Rakaniche Manuza Souza Lua céu Sidney Abrito Melita Isabel Vir Leitina Edinalva Costa Ilza Gomes Sou do Ministério Orais Sem cessar E quem puder Compartilha Já compartilha Esse vídeo Deixa através Dessa palavra Eu estou abençoando Seus amigos Para que eles Venham testificar Que através de você Receberam um milagre Amém Deus abençoe Amanhã Estaremos aqui novamente Sane A paz do Senhor